Fala aí galera, beleza? Chegando aqui com mais uma atualização das notícias, tô com essa carinha inchada com o nariz escorrendo que eu tô com alergia, o tempo aqui em São Paulo tá muito seco e daí me ataca a rinite, mas vamos lá. Bom, começando então, a United determina que todos os comissários usem máscaras, o sindicato quer o mesmo para os passageiros. Eu acho que se não fizer bem, mal não faz, então que custa, né? Fazer com que os comissários, os passageiros usem a máscara, já tá sendo obrigado em várias cidades aí pelo mundo e na cabine de passageiros como é um lugar mais confinado, né? E as pessoas ficam mais próximas umas das outras, eu acho totalmente válida aí durante esse período. A Boeing diz que planeja reduzir pela metade a produção do 787 e anuncia cortes de emprego devido os resultados do primeiro trimestre. Como toda grande empresa, pra poder passar por essa crise aí vai ser necessário alguns cortes sim, mas isso é necessário realmente pra fazer com que a empresa permaneça de pé. E o que acontece na maioria dos casos, quando as empresas passam por esses problemas e precisam demitir, é que assim que elas se recuperem, assim que elas se recuperam, elas contratam essas pessoas novamente. Então, ao invés de abrir pra novas pessoas, elas recontratam as pessoas que foram demitidas. Então, é uma... não deixa de ser uma garantia de emprego assim que possível, né? A Azudz, que vai retomar voos para nove cidades em maio e que vai manter três voos semanais para os Estados Unidos e para a Europa. Boa notícia aí, então, né? A Latam anunciou que vai retomar alguns voos domésticos em maio também. A Ryanair emitiu um comunicado alegando que vai recorrer aos tribunais para impedir os países de doar dinheiro para as suas empresas aéreas de bandeira. Eles querem, a Ryanair quer, que seja garantido empréstimo e outras vantagens para todas as companhias aéreas da União Europeia na proporção da sua parcela de tráfego aéreo. O ponto de vista deles é que tem que haver uma igualdade aí entre as empresas e não é porque a empresa tem a bandeira do país que mereça mais benefícios do que as outras. É isso que eles alegam. E a Lufthansa aí, que está deixando o mercado meio de orelha em pé com eles, né? Emitiu uma atualização e disse que não tem caixa suficiente para seguir em frente por mais do que algumas semanas. Então, vai ser necessária uma ajuda aí muito efetiva. A quinta empresa aérea dos Emirados Árabes ganhou a sua certificação para começar a operar justamente aí no meio dessa crise. E os Emirados Árabes é uma grande conexão, né? É um grande lugar de conexão aí para o mundo e por isso eles acreditam no potencial do mercado. Os Emirados Árabes têm um território menor do que Pernambuco e já tem cinco empresas aéreas. Mas é isso que a gente fala do potencial aqui do Brasil, né? O potencial que a gente tem e o tamanho que a gente é. A gente poderia crescer muito mais na nossa aviação aí se não fossem as altas taxas, os preços altos que se paga para ter uma companhia aérea. A Embraer, para quem não viu, não acompanhou no meu último vídeo, a Boeing recidiu o contrato com a Embraer. Diz que não vai mais fazer a drive-ventory e daí a Embraer dá uma resposta para ele e está lá no meu último vídeo, enfim. Dando continuidade a isso, eles emitiram, a Embraer emitiu um comunicado falando que após a decisão da Boeing cancelar o contrato da compra, diz que vai ajustar a produção e as despesas. Segundo eles, a empresa conta com uma boa liquidez em caixa capaz de enfrentar a crise, bem como não tem dívidas significativas para os próximos anos. Disseram também que a Embraer tem linhas de créditos abertas e que a qualquer momento pode conseguir um empréstimo para sustentar as suas operações. O governo da Argentina decidiu paralisar os voos comerciais até setembro, como quebrar as companhias aéreas. O grande problema disso é a possibilidade, obviamente, de gerar a falência. Você imagina que se eles não podem operar até 1º de setembro, eles também não podem vender passagem para ninguém antes desse 1º de setembro. Então, realmente vai ser um grande problema para as companhias aéreas que já estão passando por essa crise, né? Que já tem companhia aérea ameaçada lá de falir. Aí vem o governo e ainda emite uma obrigatoriedade, uma proibição, na verdade, né? De voar até 1º de setembro. E aí, meu amigo, aí quem estava pensando em quebrar já vai quebrar de vez, já não vai mais nem esperar. A Airbus alertou seus 135 mil funcionários que não sobreviverá a menos que faça cortes mais profundos nos empregos. Segundo o CEO, em apenas algumas semanas, perdemos cerca de 1 terço dos nossos negócios. E, francamente, esse não é o pior cenário possível, ele falou. Especialistas sugerem que ela pode revelar cortes de emprego em breve, como eu disse, né? Como toda grande empresa, vai ser necessária de cortes de emprego para poder passar por essa crise. Não vai ter jeito. E o Richard Branson disse que não conseguiu a ajuda do governo e agora colocou a Virgin à venda. Ele falou que pretende vender a Virgin até o final de maio. Ele tinha até dado uma ilha dele particular como garantia para conseguir o empréstimo do governo e acabou não conseguindo. O sindicato diz que quer que a Embraer seja restatizada. Um andendo aqui, eu tenho recebido algumas mensagens de funcionários, né? De pessoas que trabalham na Embraer, relativo ao sindicato, né? Algumas ações que estão sendo tomadas. E o que eu tenho para dizer para vocês, gente, é que o sindicato, ele é feito e ele serve para representar as vontades e os interesses dos seus sindicalizados. Se você não está satisfeito com a linha de decisão que o seu sindicato esteja tomando, com a linha de raciocínio deles, vocês, como sindicalizados, têm que se unir e levar isso até eles, de forma formal, de forma informal. Mandando e-mail, coletando assinaturas, enfim. Se vocês acham que o caminho que deve ser seguido é diferente do que eles estão indo, eles estão lá para representar o interesse de vocês. Então, vocês têm a obrigação de se unir e mostrar para eles realmente o que vocês querem para que eles possam representar vocês dessa forma, tá bom? É basicamente isso daí. Sindicato é feito para ajudar o funcionário, não para prejudicar, né? E ajudar o funcionário não significa só manter as suas garantias, mas como também manter a empresa, né? Que ele seja empregado de pé para que ele possa ter o seu emprego. Não adianta garantir o salário das pessoas por 3, 4 meses, depois disso a empresa quebra, fica todo mundo na rua sem ter para onde ir. Então, tem que ter bom senso nesse momento, tá bom? E as notícias de hoje eram essas. Para quem não viu o vídeo lá da Boeing vs Embraer, corre lá que é o meu último vídeo, tá bom? Beijo e até a próxima, gente. Tchau!